E a Secretaria de Educação realiza entre os dias 2 e 6 de fevereiro o segundo período para novas matrículas no ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Blumenau. O horário de atendimento para efetuar a matrícula é o mesmo de funcionamento da Secretaria de cada escola. A documentação necessária e os critérios para a matrícula constam no edital disponível no site da Prefeitura de Blumenau, na página da Secretaria de Educação, no link editais. Vale ressaltar que as matrículas no ensino fundamental podem ser efetuadas também ao longo do ano letivo. As aulas começam na segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Um estudo feito pela Delta apontou Blumenau, Florianópolis e Joinville como as melhores cidades de Santa Catarina, entre as maiores cidades do Brasil. Melhor pontuada no estado, Blumenau ficou na quarta posição no ranking nacional. Entre as características avaliadas pela consultoria, o município do Vale do Itajaí se destacou em governança, bem-estar e economia. Por outro lado, Blumenau tem o pior índice de desenvolvimento humano, desenvolvimento geral, domicílio e educação quando comparado às outras duas cidades. Uma equipe da Diretoria de Bem-Estar Animal inicia na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, as castrações nos animais que vivem nas ruas de Blumenau. O objetivo da iniciativa, que faz parte do programa permanente de castração, é castrar pelo menos mil animais. Os trabalhos e procedimentos cirúrgicos de esterilização serão coordenados pela equipe técnica do CEPREAD. Legenda Adriana Zanotto